Fala, meus amores! Olha só o tema de hoje, Sanepar. Todo mundo me pergunta, Sanepar, Carol, e agora? Por quê? A Sanepar, desde o começo do ano até a data de hoje, já teve uma queda de mais de 20%. E nos últimos 12 meses, ela teve uma queda aproximada de 31%. E agora? Vale a pena ainda investir na Sanepar? Na data de hoje, a Sapri 4, as ações da Sanepar, estão sendo cotadas a R$ 4,13. Pra quem não conhece, a Sanepar é uma empresa de saneamento básico que fica aí no estado do Paraná. Tem ações ordinárias, final 3, ações preferenciais, final 4 e units, final 11. Ela faz aí tratamento de água e esgoto. Mas o que será que fez as ações da Sanepar caindo? O que será que aconteceu, menino de ouro? Nós vamos falar aqui durante o vídeo. Mas antes, eu já quero te falar de cara, amor. Estão abertas as vagas pro meu curso, o método Riqueza em Dias. Onde a gente fala desde o começo do investimento até investimentos exterior, criptomoeda. Então, garante a sua vaga, tá gente? Porque acaba rápido. E a gente quer que você aprenda. Conhecimento é a melhor, é a chave do negócio. Então, menino de ouro, deixa aqui o link. Clica lá no link e já garante a sua vaga. Agora, vamos lá. Por que será que as ações da Sanepar caíram? Todo mundo quer saber. Na verdade, meu amor, não foram só as ações da Sanepar que caíram. A gente tá enfrentando a maior crise hídrica. Você tá ouvindo na TV falar sobre isso, não tá, Catoche? E aí... A energia subiu, viu? É, a energia subiu. Por isso que eu tô gastando menos, viu, Catoche? Começa a ficar esperto, viu? Vou desligar uma luz aqui pra economizar hoje. É, desliga uma luz que tá acontecendo, infelizmente, essa crise. Então, a gente trouxe essa notícia. Coloca aí na tela, Catochinho. Estamos na maior crise hídrica da história do Brasil, diz Bolsonaro, sobre alerta no setor energético. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que acontece essa crise hídrica? Falta de chuva, pessoal. Não choveu o esperado. O que a gente esperava, né, menino de ouro? Isso prejudica muito os reservatórios. E o Paraná sofreu bastante em 2020. 2021 tá melhorando, mas ainda não está na expectativa que a gente espera. E tinha um rodízio previsto que era até 2020. Porém, esse rodízio está até agora. Olha essa notícia, a gente vai colocar pra você aí na tela também. Abril de 2021 foi o mais seco em 23 anos no Paraná. Paraná também fez mais frio que a média. Ou seja, meu amor, essa crise acabou afetando as ações da Sanepar, assim como todas as outras empresas do setor. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já dá um like pra fortalecer o canal. Dá o seu like, meu amor, pra que a gente fortaleça e continue passando aí pelo YouTube. Agora, é uma situação triste o que está acontecendo no Paraná. Olha só, Paraná sofrendo bastante. Olha essa notícia que a gente vai colocar pra vocês na tela, gente. Paraná está sofrendo bastante aí com os rodízios de água, com a falta de água. E olha só, bairros de Curitiba e região metropolitana sofrem novo desabastecimento de água. Então volta pra mim. Outro detalhe importante, muito importante, é o resultado da empresa, gente. Como é que isso daí refletiu nos resultados, no balanço da Sanepar e a gente trouxe aqui pra você? Coloca na tela, por favor, menino de ouro. Olha só. A gente tem aqui. A Sanepar registrou um lucro líquido de R$246,5 milhões, tá, gente? No primeiro TRI de 2021. Teve uma baixa de 3,7% quando comparado ao mesmo período de 2020. E já o seu EBITDA totalizou R$522,7 milhões no primeiro TRI de 2021, apresentando um crescimento de 0,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Volta pra mim, mas o que eu acho importante falar é que a Sanepar investiu por volta de R$258,8 milhões no primeiro trimestre de 2021. Ela investiu esse valor e investiu na porcentagem 22% a mais nesse trimestre de 2021 comparado ao trimestre de 2020, lá o primeiro trimestre de 2020. Detalhe importante que a gente tem que ver, a gente sempre fala, é o longo prazo. A gente não pode ver um relatório da empresa ou uma situação, né, um momento que ela tá passando. E eu trouxe pra vocês, gente, a gente tem que ver pelo menos os últimos cinco anos, tá? Olha esse gráfico da Sanepar. Coloca na tela, por favor, menino de ouro. O que a gente vê? Que o investidor de longo prazo, ele tá ganhando dinheiro, mesmo com as quedas recentes. Porque a gente tá vendo que a empresa, ela tá descontada em relação ao seu topo histórico em 2020. Olha o crescimento aí, a gente tá vendo no gráfico da cotação da empresa nos últimos cinco anos, pessoal. É super importante que você acompanhe os resultados da empresa, como ela vem, né, a cada ano. E a Sanepar, ela vem muito bem, ela é uma boa empresa. E tá passando essa situação agora típica, né, que a gente espera que melhore o mais rápido possível. Então, o investidor de longo prazo, o que ele vê? Ele vê os últimos anos. E ele sabe que a Sanepar sempre é boa pagadora de dividendos, a Sanepar apresenta bons resultados. Então, ele não tá desesperado agora. Coloca esse gráfico que a gente tá mostrando também, que a cotação segue o lucro. Olha aí, a gente vê o quê, né, que a gente tem o lucro da empresa, por mais que apresente uma queda, ela continua tendo lucro, ela continua ali, ó, ela tá acima, a cotação dela, a receita líquida tá boa, o lucro líquido dela, ela apresenta um lucro líquido constante, teve uma queda. Então, esse gráfico também é muito importante pra você, investidor, saber mais sobre a empresa. Certo, menino de ouro? Quer ser sócio de alguém, tem que saber, né, Catochi? Tem que estudar. Então, faz parte de você aí estudar. Eu sempre falo isso, conhecimento. Agora, faz o seguinte, a gente tem um monte de vídeo legal aqui. Pra você não perder os novos vídeos, se inscreve no canal, não é só vir ver esse vídeo, meu amorzinho. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e confere os novos conteúdos. Vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas que são importantes pra você avaliar aí da Sanepar. PL de 6,32. O ROIC 10,58%. Liquidez corrente 1,60. PVP em 0,87. Abaixo de 1, a gente fala que está barata. Dividend Yield entregue nos últimos 12 meses, 4,90%. Bons dividendos, né? Um ROIC acima de 10%, está em 13,73%. E a dívida bruta sobre o patrimônio em 0,57%, indicando que a empresa está com dívidas equilibradas. Então, pra mim, Carol, é um bom momento de investir na empresa? Sim. Na minha visão, tá, gente? Não é recomendação. Na minha visão, sim, eu tenho o Sanepar na carteira, não pretendo vender, gosto da empresa e acho que está barata. Tá bom? Não estou desesperada. Essa crise hídrica vai passar. Pode ser que não seja daqui a um mês ou dois, mas vai passar. Eu vejo lá pra frente a empresa. Tá bom? Agora, comenta comigo você aí, aqui embaixo. Você investe na Sanepar? Você está de olho pra comprar? O que você acha? Comenta aqui embaixo comigo. Certo, menino de ouro? Estamos de olho. Por hoje é só? Por hoje é só. Um grande beijo de luz, meu amor. Detalhe, tem um vídeo aqui. Saiu desse vídeo, tem um vídeo aqui que eu estou falando da Copel. Copel, será que vale a pena comprar? Será que não vale? Tá aqui o vídeo. Beijo de luz. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Investe. Começa agora que seu futuro agradece. Tchau. 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 Obrigado.